Rosa não manda carum, mas ela brilha como um sol Cheias brilhantes no pulso, vivendo pelu, veio de dó Se precisar de alguém é o cu, na frente Salve galera, eu tô aqui nesse vídeo pra dar uma dica muito boa pra vocês Essa dica que eu quero dar é a UNI TV Ela contém mais de 500 canais ao vivo, em HD 4K Para filmes, séries, desenhos animados, animes, esportes, notícias, etc Ela também é a plataforma mais completa, com grande conteúdo sobre demanda Com atualizações sincronizadas com a Netflix Ela também é a mais abrangente recurso brasileiro de filmes e TV Ela está disponível para Android, computador, TV Box e Smart TV E o melhor, com todos eles usando a mesma conta Com mais de 10 anos de história e experiência, a UNI TV possui sistemas robustos Para garantir sua estabilidade e segurança Então não perde tempo, baixa a UNI TV, o link vai estar aí na descrição e no comentário fixado E sem mais enrolação, vamos pro vídeo Tem muito mais desses por aqui Querido, vamos ter que parar de nos encontrar É assim que os botos nascem Pode ir embora Droga Eu acho que eu não tô sendo claro É uma ameaça Portas trancadas Disserá por tu Melhor ficar aqui fora, Leandron, confie em mim Manifeste índio Cala a boca do exorcista, por favor Manifeste Silêncio E o que você Ser barulha Far Fur F Ser linguaj ur Enquil Cala trade A CIDADE NO BRASIL Má ideia é você vir aqui sozinha. Você vem comigo, Lobo. Eu já me cansei de vampiros me dizendo o que fazer. Isso não é jeito de tratar uma gestante. Odeio falta de modos. A CIDADE NO BRASIL Alianças com bruxas podem ser valiosas. Freya, me ajuda. Tudo bem, irmão. Não vou deixar que te machuquem. Me ajuda. Eu sei que dói. Eu também amava a Davina. E ela não gostaria de te ver desse jeito. Não fala esse nome. Se não fosse por você, ela estaria viva. Mas não está. E isso é um insulto à memória dela. A CIDADE NO BRASIL O que vai fazer comigo? Você sempre foi uma criança muito mimada e ingrata. Por séculos, eu te alimentei, te vesti, cuidei de você. Te dei um poder muito maior do que você podia sonhar. E você ainda quer mais. Você sempre desejou outra vida, nunca satisfeita. Em breve, você vai implorar para eu te levar de volta para minha casa. Afinal, quando eu terminar com essas pobres almas, eu vou ser a única da família que vai sofrer. Você devia pensar melhor antes de me desafiar. Já é dia e eu não me transformei. Não faz sentido. Eu tenho que achar a Hayley. Eu sinto a maldição do seu sangue. Tem algo bloqueando ela, mas... Pode se transformar a qualquer outra. Me fala, cadê aquele bastardo? Acho que eu vou matar ele. Hayley não vai saber a localização da outra está. Posso sobreviver. Eu não posso. Quando a gente estaqueou o Fino, descobriu que matar um vampiro original acaba com toda a linhagem dele. Eu não sei de qual de vocês eu sou descendente, mas eu não quero descobrir morrendo. Então, por que não achamos essa estaca e a destruímos? Para ficarmos todos seguros. Então, o destino de toda a raça dos vampiros depende da localização de uma estaca. E para conseguir, precisamos que você desmaie. O que quer dizer que eu acho totalmente justificado fazer isso. Boa noite. Obrigado por vir. Por favor, pode entrar. Só um momento. Eu devo dizer que, se você tem intenções nada nobres sobre essa noite, eu sugiro que... Reconsidere. Não, nada, nada pouco nobre. Eu só quero conhecer você melhor. Tudo bem. É. Porque, sabe, mesmo que eu tenha aquele acordo com a Helena, se fizer um movimento infalto para me trair, eu mato você e todos nessa casa. Foi claro. Muito claro. Você não sabe mesmo quando parar. Conseguiremos uma boa grana pela Rebecca, Michaels. É, eu acho que sim. Mas se o Marcel a quer segura, eu a manterei em segurança. Bom, acho que ele não vai poder cuidar de ninguém, já que ele está indisposto. Mas para ser justo, você também não vai. Toma, toma, toma. Toma, toma. Sempre caçando, com a força subendo, O último copo de frente pro espelho assupir o do louvor A roda cê não é o próprio gato de botas aqui na minha frente Ricardo e o olha até no tal chapéu e aos botos que tornam seu nome famoso Cê nunca faço riso pode autografar eu te sigo a mó tempo A cena que meme é em mim E não era você que ria da cara da morte Ninguém se acabou de mim nem mesmo contando com a sorte Mas você não é o primeiro que me fala e o segundo é voto Tem sempre o que pensar quem fala